Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda e amada série de Minecraft Survivor na 1.17 com vários youtubers incríveis e legais e tudo muito TopCraft. E no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos dar continuidade no RP naquele qual a gente encontrou o Foca roubando o banco e todo o dinheiro da cidade. Foi um bagulho muito surreal, nem critica que aquilo aconteceu, mas aconteceu e a gente flagrou tudo. Então se você não tá ligado no que eu tô falando, já vai logo de cara e desce aqui no vídeo que tem a playlist completa da série. Mas caso mesmo assim você não queira ver, eu vou tentar deixar o link na descrição ou se você quiser voltar, é dois vídeos antes desse. No caso, é o episódio 29 de TopCraft, beleza? Assiste ele que é muito importante pra você ajudar a entender. Mas mesmo assim, caso você não queira assistir, vou dar um resumo bem breve. Foca roubou tudo e nós vamos bater um papo com ele e ameaçar, porque ninguém mexe com a cidade de TopCraft. Minha linda e amada cidade, que eu faço tudo por ela e não vou deixar ninguém fazer mal pra ela, em hipótese alguma. Enfim, então e antes de continuar também todo esse roleplay que vai rolar agora nesse vídeo, também gostaria de avisar vocês que todo mundo aqui é amigo, independente disso tudo, é fora das câmeras, todo mundo é extremamente amigo, então vá com calma nos comentários e tudo mais, porque todo mundo tem sentimentos e pode ficar triste sim e isso não é legal, a pessoa triste não é legal, vamos deixar todo mundo feliz, independente do que aconteça, beleza? E também aproveita e desce aí no vídeo, deixa o gostei, vamos tentar bater 20 mil gostei nesse vídeo, então desce aí, ó. Deixa o gostei e se inscreve no canal, que é muito importante pro Mano Lajota chegar a 600 mil inscritos, estamos muito pertinho, então por favor, dá a sua última forcinha e se inscreve e manda o canal pra algum amigo. Agora sem mais enrolações, vamos continuar lá pro RP. Tá, tá, pera, 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 seguinte, então antes de conversar, me dá a sua eletro pra você não correr. Tá, tá, toma aqui, ó, toma, tá aí, pega, 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 não vou querer muita treta hoje não, na moral. Beleza, você tem algum lugar pra conversar ou o que? Onde você quer fazer isso? Cara, o único lugar que eu tenho é tudo aqui perto, não tem algum lugar secreto aí, sei lá, velho, porque senão o pessoal pode ouvir daqui, velho. Tá, eu tenho um lugar, mas você vai na frente, eu vou te seguindo pra garantir que você não vai correr. Vai até o portão das Crafts Girls, sem correr, vai andando. Tá, tá. É, sem andar pra trás, sem andar pra trás, anda. Calma, calma. Tá, pode entrar no portal, pode entrar, entra. Vai, vai. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Pra onde, pra onde, pra onde? Pro centro das lojas, pro centro de lojas. Tá, tá, tá. Pode correr. Pode, que pode. Que não tem pra onde correr, não? Ô, 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 ô. Passa direto, foi sem querer, foi sem querer, passou direto. Mais uma dessas, tu morre. Não, não, tranquilo, tranquilo, velho. Então se tem, vai junto. Vai, entra no portal. Sem gracinha agora, hein? Não, não, tranquilo, tranquilo. Não tem como voar, velho. Vai até minha loja de ferro. Certo. Danrique, socorro, Danrique. Não fala nada. Boa tarde, boa tarde. Opa, tudo bom? Boa tarde. Tá escoltando ele pra algum lugar, parece que... Mas vai ter uma conversinha. Ah, tá. Sem falar nada, hein. Continua. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, calma, velho, calma. Tá aqui, tá na loja, tá na loja, tá na loja. Tá, você tem um botão aí? Não. Tá, fica parado e não se mexe, eu tô olhando. Tá, vou só comer aqui um pouquinho. Fica nesse bloco aqui. Que isso? É pra nadar até o final? É, desce. Beleza, beleza. Não gostei, tá só lava aqui, velho. Tá, seguinte. Aqui é minha sala de reunião secreta. Beleza. Você, o Nuno e o Spock sabem daqui. Aqui eu só trato todo mundo de assuntos mais sérios. Ninguém vai escutar a gente. Agora me explica. Por que tu fez isso? Tá, vou explicar, velho. Não tem o que esconder, mas não tem como, mano. Então, tipo... Cara, eu fiz tudo isso por um simples motivo, velho. O Apulio tava me contratando pra fazer vários negócios pra ele, tá ligado? Mas isso aqui não me pagou, velho. E não me pagou nada. E eu já tava ficando meio pistola. O cara não me pagava. Então, eu resolvi simplesmente roubar a prefeitura, velho. Que era o dinheiro mais fácil que eu conseguia, tá ligado? Pelo pagamento. Tá, então, tipo, basicamente, você é acusado de roubar pessoas. Roubar um Phantom. Mesmo assim, o The Last vai lá. Te dá um emprego. Uma chance de voltar pro servidor. Pra todo mundo você aceitar. Eu te dou emprego. Te arrumo as parcerias comigo. O Apul vai lá. Naquela prefeitura dele faz junto. E mesmo assim, também te dá emprego. Todo mundo fazendo de tudo pra gente aceitar te colocar de volta dos negócios. E você rouba. Ah, velho. Eu fui sem querer, mano. Ah, eu tava querendo muitos diamantes, velho. Que eu não aguentava mais ficar sem diamante aqui. Mas você trabalhou, você ia receber. Mas a gente não me pagava. Então, vai lá e cobra ele. Não se rouba. Tá, tá. Eu posso dizer que eu tô arrependido seriamente, mano. Tô, tô... Ah, velho. Sei lá. Eu sei que eu disse que, ah, vou roubar e é isso. Mas só que, ah, não valeu a pena. Cara, sinceramente. Só tem uma coisa que eu nunca perdoo, que é roubo. Então, eu não sei muito o que falar. Ah, não, velho. Mas, em certa parte, eu entendo o seu lado. Porque eu também não confio nele mais. E por que eu? E por que a Yu? Ah, então, tipo, é que... Tá legal que tá na Associação Bigode, velho. Eu tava tentando incriminar o Apul pra te ir atrás da Apul, não atrás de mim. Que a Associação Bigode é muito forte. Mas eu já tô contra ele. Então você queria culpar o Apul pelo roubo dos diamantes da cidade? Não, eu queria culpar o Apul pelo roubo do teu Beacon. Mas foi sem querer, velho. Foi sem querer. Foi tudo no impulso. Não faz sentido. Tá com sangue quente, mano. Só não faz sentido. Tem alguma coisa por trás ainda. E por que a Yu? Explica. Por que a Yu? A Yu, não. A Yu eu roubei porque ela mereceu, mano. Ela inventou acusações falsas sobre mim, mano. Ela mereceu. Ela comprou briga com você? Comprou. Ela eu roubei pra valer porque ela foi lá e inventou acusações falsas, saiu no jornal por causa dela. Ah, foi pura vingança, então. Entendo. Foi pura vingança. Não, com ela eu já... Eu entendo os motivos contra ela por causa que ela também me roubou. Basicamente, ela colocou aquela barra de nadalita falsa que tá circulando pelo servidor. Então, ela passou a perna em mim também. Por isso mesmo, velho. E o Apul até agora não sabe. Tipo, ele tá até agora procurando quem começou a passar a barra de nadalita falsa. E tudo tá caindo sobre mim, tá ligado? Aí não tem como, mano. Tipo, o pessoal daqui a pouco não ia começar a me despedir de desemprego. Mas cara, literalmente, não tinha como acontecer nada. Não tem cadeia, não tem pessoa que vai te punir. Você não tem que pagar taxa pelo crime. Não tinha acontecido nada, nada, nada. É só uma acusação. O básico que ia acontecer é as pessoas que confiam nela e não confiar em você. E as pessoas que sabem a verdadeira face dela, a verdadeira índole dela, não ia acontecer nada. Você basicamente só comprou briga-troco de nada. Você só deu um tiro no próprio pé. Não tem sentido isso. Mas como eu falei, velho, tava com sangue quente. Eu falei, ah, vou roubar aqui. É isso, tá ligado? Mas, mano, deu tudo errado. Não valeu nem um pouco a pena, velho, na moral. Tá, e o que você quer fazer agora sobre isso? Qual que é o teu plano? O que você quer fazer agora que você fez tudo isso? Eu te peguei no flagra. Você tá de mãos atadas. O que você quer fazer? O que você acha que dá pra fazer? Cara, ó, não tem jeito de arrumar tudo isso. Tipo, só tu ficou sabendo, né? Tu não falou pra ninguém, não foi? Tu falou pra alguém? Tem uma pessoa que sabe, uma pessoa de confiança, mas... Eu não citei nome e nem falei o que foi roubado. Tá, então... Cara, eu acho que ainda tá tempo de eu pegar e devolver tudo. Todos os diamantes, tudo o que eu peguei de lá da prefeitura. E, sei lá, velho, fingi que nada aconteceu. Porque não deu bom, velho. Simplesmente não deu bom. E eu tenho medo de perder o emprego mais importante aqui, que é de entregar jornal, velho. É o que tá mais pagando bem atualmente, velho. Tá, mas você vai devolver tudo, tudo bem? Tudo, tudo. Eu sei ainda, eu ainda vi tudo o que aconteceu. E isso nunca vai ser apagado. Tá, então bora fazer o seguinte, eu fico te devendo um favor eterno, velho. Pra não falar mais nada sobre isso, velho. Não, você já me deve de qualquer jeito. Por causa que eu posso contar pra quem eu quiser isso daqui, você tá ferrado, mas... Não, velho. Eu ainda não tenho motivos plausíveis pra deixar você devolver tudo e ser impune. Não, como assim, velho? O que que tu quer mais, velho? O que que tu quer mais sobre o que que eu faço? Fala aí, fala aí, fala o que tu quer mais, fala. O que que ficaria bom pra me fazer? Esqueceria mais ou menos tudo. Calma, deixa eu pensar. Porque eu tô disposto a simplesmente devolver, eu juro, pelo Deus do Minecraft, pelo Deus note a nunca mais fazer isso, velho. Tá, é o seguinte, é... Por mais que literalmente coisas que eu mais odeie é roubo, eu acredito na redenção. Eu acredito que você tava trabalhando pra ser uma pessoa melhor, por mais de tudo que já tinha acontecido. Sim, você passou por um momento de fraqueza, porém você em nenhum momento deixou de tentar, então eu acredito que você pode sim melhorar e eu tenho como te perdoar. Porém, tem uma coisa, hein? Se você fizer um mínimo, um mínimo, uma gotinha, um pulo torto, eu vou saber. E eu tenho a informação e eu não vou só chegar e contar pra todo mundo, eu vou acabar com você, com seus amigos, com seus itens, com a sua casa e com tudo que você ama. Eu quero deixar bem claro que eu não quero em nenhuma hipótese nesse mundo que aconteça uma coisa ruim, a cidade. Pode botar toda a associação bigode contra mim, se eu fizer qualquer coisa que seja ruim pra qualquer um aqui no servidor. Não, eu não ligo pras pessoas, eu só ligo pra cidade, eu não quero que faça mal pra cidade, não encosta mais nela e nada dela, ok? Tá, ok. Tá, e não acabou por aí, tem mais uma coisa. Ah, o que foi? Se você vai ficar de bem comigo e a sua moral tá crescendo com o pessoal e só eu sei esse problema, significa que as pessoas ainda confiam em você e vão continuar confiando. Eu quero você de olho e qualquer indício de golpe, roubo ou alguma coisa da parte do Apu, eu quero saber. Eu vou ficar de olho, eu vou tentar, ó, eu te juro aqui, aqui nessa mesa, que eu vou tentar me aproximar do Apu, tentar ver quais são os planos dele, vou me aproximar ao máximo e te falo tudo, tudo que eu consegui de informações. Ó, é o seguinte, eu já consegui perdoar você por ter roubado o patch do meu amigo do Alete, o Phantom, agora eu vou perdoar você por isso. Mas uma vez é ok, duas é riscado, três é demais. Então se acontecer mais uma, não tem perdão, não importa o que aconteça, ok? Não, não, pode ficar tranquilo, eu aprendi já, já aprendi, já sei que, eu não tenho como, mano, eu já tentei uma vez com o do Phantom, não deu certo. A segunda, eu tentei de novo, não deu certo, parece que tu tem olhos e lugares que não faz sentido, aquele bigode teu lá no, sei lá, velho, é sobrenatural. Então eu não vou fazer a terceira porque eu sei que dá certo, então vou nem tentar, vou tirar da minha cabeça qualquer pensamento que passe de ruim, sei lá, velho. Que assim seja, eu confio que você pode ser uma pessoa melhor e que você pode ajudar a cidade de uma forma benéfica, então para de ser negativo e comece a pensar nas partes boas da cidade, não seja assim. Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó, vou até tirar essa roupa aqui que eu tava usando toda hora pra mostrar aqui que eu vou mudar, mano, vou até trocar de roupa, peraí. Beleza, quero ver. Pronto, mano, pronto, eu voltei pra minha roupa e essa é a roupa que eu tenho mais de trabalhador pra te ver que dessa vez eu vou seguir tudo à risca e eu não vou fazer mais nada de errado, velho, nada, nada. Tá, você tem que devolver tudo de todo mundo, inclusive da Io, por mais que eu não confie nela, saiba que ela faz as coisas erradas, até os dela. Até os dela, velho. Até o dela, vai, agora. Tá, beleza, beleza, beleza. Tu pelo menos sabe onde eu guardei os negócios? Eu vi você guardando, você tava falando sozinho lá. Nossa, velho, tu viu tudo. Foca, eu tenho olhos em todos os lugares, eu sempre sei de tudo. Mas agora que tu já me perdoou um pouquinho, tem como devolver a minha elytra, tipo... Tá, só porque eu sei que precisa dela pra chegar lá. É, boa, boa, valeu. Vem por trás das lojas pra ninguém ver, vem por trás das lojas. Ah, verdade, peraí. Tá, vou voando aqui pela estrada e bora lá. Cara, esse lugar foi o esconderijo mais secreto que eu achei, mesmo assim tu achou, velho. Ah, não, mano. É que eu vi você roubando, né, eu tava do celular enquanto você roubava. Só que você não viu, eu tava na rua olhando tudo. Meu Deus, eu tava muito nervoso, mas tá tudo aqui, ó. Todos, até, ó, até a barra de netherita falsa, que estão me acusando falsamente, eu peguei, velho. Mas tá aqui, ó, também, teu beacon, mano, ó. Tá todos aqui certinho, tudo? Tudo, tá tudo, mano. Eu não peguei nada pra mim. Isso daqui era o meu jeito de me vingar, tá ligado? Depois, conforme foi, ia gastando, sei lá, ia dar um jeito, mas... Cadê os itens daí, ó? Esse daí eu lembro pra casa. Esse daí eu lembro pra casa. Tá, você vai ter que devolver ele também, beleza? Tá, tá, eu vou tentar devolver sem ninguém me ver, tá ligado? Pra só a gente saber. Então, começa, então, pode começar. Devolve tudo. Ai, trabalheiro, velho. Devolve certo, hein, não é pra devolver nenhuma cutinha errada. Não, não, tá tudo certo aqui, ó. É por isso, parece que eu tava prevendo, mano. Eu disse assim mesmo, pra mim, eu vou deixar tudo organizado, que se der ruim, pelo menos eu vou ter menos trabalho. E parece que eu tava prevendo. Não, calma, calma. Eu sou só de olho, sou só de olho, sou só de olho. Ou a puta no servidor, velho. Não se preocupa, pode ir, pode ir, pode ir. Tá, beleza. Eu vi que ele tava falando com o Delete, ele não vai tá por lá agora, tenho certeza. Eu tenho que ajeitar aqui a janela da prefeitura que eu quebrei. Ah, seria uma boa também, eu vi você quebrando isso aí. Ah, que brinca a piqueira errada, você acha que eu não ouvi? Eu falei, eu tava de olho em tudo. Beleza, mano, ó. Tá tudo aqui, eu não peguei nada, não tá nada comigo, velho. Nada, nada, nada. Até mesmo a barra de netherite falsa tá aqui, ó. No mesmo lugar. É, bom. Tá, pelo menos a gente conseguiu fazer isso a tempo de ninguém ver. Agora é o seguinte, item da You, tem que devolver também. Ah, é verdade, né? Nossa, deixa eu ver se tá aqui. Meu Deus, o Pedro que estava aqui, eu espero que ele não tenha me visto. Sair da prefeitura, mas tá de boa. Tô com a shulker dela, vou devolver lá antes que ela entre no servidor. Isso, vai, vamos fazer isso agora então já, vamos lá. Aê, boa, tamo aqui na Craft Girls, devolva. Tá, eu tô com a shulker certinha de ametite, eu não tirei nada de nada. Será que o papel ainda tá lá, velho? Será que ela viu durante esse processo todo? Se não me engano, talvez eu tenha tirado o papel, eu não lembro. Eu queria ter as provas incríveis, mas... Esse baú de ouro? Tá aqui ainda. Ah, o papel ainda tá lá, velho. Tá, mas eu acho que ela não tenha visto até agora, mano. O papel fica comigo. Ah, é verdade, então. Eu quero ter todas as provas. Deixa eu até ver se eu tenho aqui os papéis. Ah, eu tenho aqui, ó. Assinado lá, tu pode tacar fogo se tu quiser também, ó. Todos os papéis. Tinha mais? Tinha mais. Tá, bom saber. Não, mas aqui eu já tirei tudo, não tem mais nada no meu baú já. Tá, beleza, beleza. Tamo de boa, tipo... Quer dizer, de boa não tamo, né, que tu ainda tem o meu segredo, mas... Mas tá de boa de não espalhar pro pessoal e tudo mais, né? Por agora fica por isso, mas eu tô de olho. Vale lembrar, um pulinho torto, acabo com você, sua casa, seus amigos e conto tudo. Não, beleza, beleza. Tá tudo tranquilo, eu não vou fazer mais nada de prejudicar a cidade em si. Mas me tira uma dúvida, eu ainda tenho chance de, no futuro, entrar na Associação Bigodes? Ou só quem não tem passagem pelo crime aqui no servidor ainda? Cara, eu não julgo pessoas, não. Só a única coisa que as Associação Bigodes procura é alguém que tenha a força de vontade o suficiente pra colocar a cidade acima da sua própria vida. Então, com tempo a gente pode ver isso. Tá, beleza. Então, como eu já te falei que eu vou te dar todas as informações que eu consegui sobre a Poo e o mandato, a força dele, talvez eu possa entrar no futuro, quem sabe? É, a gente conversa, mas por enquanto tenta trabalhar em melhorar você como pessoa e não fazer mais mal pra cidade. Não, pode contar com isso, eu não vou mais fazer isso com ninguém. Pode ter certeza, velho. Tá, então beleza. Eu vou indo por aqui, mas eu fico de olho. Não se esqueça, eu não vou esquecer isso, tá bom? Não, não, tranquilo, tranquilo. E eu não quero que tu se esqueça também pra sempre me lembrar das besteiras que eu fiz aqui. Beleza? Beleza, tá, então a gente vê por aí e vê se entra na linha, tá bom? Não, não, tá tranquilo, tranquilo, valeu, valeu. Beleza, tchau. Ou de casa, ou de casa. Ué, tirou o bigode. Hoje eu não tô em função da associação bigodes, não. Hoje eu tô lajota mesmo. Ah, hoje você tá lajota mesmo? Mas é o lajota do bem ou o lajota do mal? Mano, ponto de vista, né? Mas depende, você tá aqui como o quê? Você tá como aqui o corrupto e teu amigo. No final da nossa conversa eu vou deduzir se é o lajota do bem ou o lajota do mal. Lajota, tem uma coisa importante pra negociar contigo. Ah, pode falar, pode falar. Preciso de redstone. Quanta? Todas que você tiver. Calma, tá, pera. Eu tava organizando alguns itens no meu inventário, então, ironicamente, já tinha um pouquinho de redstone no inventário. Eu tenho meio pack de minério, 11 blocos e um pó. Pera, 11 blocos, meio pack de minérios e um pó. Tá, beleza. O que você quer por todos esses redstone aí, velho? O que você tem a oferecer? Eu tenho foguete, água, enderpeu, uma cama, bacon e bloco diamante. Dá um diamante só, por causa que na vez que eu trolei lá, você pegou o meu um diamante e não devolveu. Então, me dá um diamante só. Que vez que você me trollou. Você não sabia que fui eu? O que? Pera, calma. Calma. Ok. Então, foi você, LG. Tu realmente é um prefeito? Tu realmente é um prefeito, não sabendo que fui eu que peguei as cabeças? Não, tu tá se fazendo, né? Só pode, né? Na verdade, eu peguei dois. Eu vou te dar três diamantes, vai. Não, peraí, eu te dei quatro. Não, dá mais um só. Três diamantes, porque eu peguei dois lá e eu não paguei o que eu deveria ter pagado aí, tá certo? Mas tu põe três. Aí, você recuperou os seus dois e mais um que eu deveria ter colocado e não coloquei. Não, deixa os dois só. Tá de boa, pode ficar tranquilo. Não, eu quero que você pegue o diamante. Tá, então eu quero que você faça outra coisa no lugar de ser um diamante, então. Eu quero que você gaste, então, esse diamante na minha loja. Tá bom, eu vou gastar com você, então, aqui, ó. Tô te pagando pra você fazer um serviço que eu quero que você faça agora, hoje. Não, calma, pera, o quê? Qual? Vai atrás do bagulho da netherita. Eu quero uma cadeia, eu quero aí o presa. Eu vou atrás do bagulho da netherita, mas você sabe que você tá na lista das pessoas que eu quero conversar, né? Pode falar, não tô nem aí, eu só quero que aquela pessoa seja presa. Eu quero uma cadeia, eu quero aí o presa. Então, beleza, ó, eu vou atrás de comprar mais redstone, mas depois eu investigo a barragem de netherita. Valeu aí, LG. Valeu, é nóis. Ei, peraí, peraí, peraí. Eu tô LG ou tô bigodão? É LG. Tá LG bonzinho, vai até estranhei. Beleza, beleza. Ironicamente. Tá bom, isso foi muito... Uou, vamos até pro nosso quarto aqui pensar um pouco. A gente resolveu o assunto com foca, temos a carta na manga pra usar no futuro, que vai ser muito importante. Eu não tinha planos de deixar ele impune, porém, por enquanto, pode ser que seja benéfico pra cidade, eu não sei. Eu fiz isso totalmente pensando na cidade, não tem nenhuma vantagem pra mim, eu acredito. Mas eu quero parar um tempo ainda e pensar sobre. Na real, vocês são meus únicos amigos, as únicas pessoas que eu posso confiar. Comentem o que vocês acham, o que vai acontecer, o que eu posso fazer, o que eu não devia fazer. De verdade, eu preciso da ajuda de vocês nesse momento. E eu aproveitei então e também falei com o Apu sobre o bagulho da barra que ele tem rolando pra fazer. E já que ele quer brincar de prefeito, que pelo menos faça as coisas. Então eu quero a resolução desse problema das barras, eu cobrei ele agora já, então ele falou que vai, isso é bom. Também estamos desenvolvendo nossas coisas no parque e eu ganhei um pouco de diamante com ele agora. Isso é bom por causa que eu também tenho intenção de comprar o jornal. Eu quero cantar uma coisa com o Jornal da Cidade que vai ser bom pra todo mundo da cidade. Eu não quero falar muito agora, vou deixar pra outro vídeo, mas é um plano futuro. Mas, meu Deus, uou, quanta coisa, mano, não sei, eu preciso tirar o tempo pra pensar e ver qual vai ser meus próximos passos. Conto com a ajuda de vocês no comentário, vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado, deixem um gostei, vejo vocês amanhã. E é isso, é nóis, falou e oba!